E falha rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês ao vídeo novo do Dark, como assustar um amigo, hashtag 3. Eu não assisti nem a parte 1 nem a parte 2, então nem sei como que vai ser. Eu acho que é igual o comunitar jogador de LOL. Eu acho, né? Nossa, tá gelado já o café, velho. Muita gente pediu pra mim reagir lá no meu Instagram. Caso você não siga no Instagram, segue aí, é ThiagoLenautix. Lá eu consigo dar uma atenção melhor pra vocês, então segue aí, tá na descrição. Então bora lá, o Pi tá na thumbnail, então não sei se vai ser só mexendo com o Pi. Mas vamos ver então, tem 11 minutos de vídeo e go. Eu não assisti nem o 2, então passa a mínima ideia. Ah, entendi, entendi, entendi. Vamos dar uns pequenos sustos. A mais um vídeo. Faz sentido, faz sentido. Senão não teria ido a dar um jogador de LOL. Dinheiro. Experiências loucas e factos bizarres no espaço. É outra edição. Nossa, ele já foi pro espaço? E outro acontecimento que eu não posso esquecer, pessoal. Vocês já sabem que Toy Story 4 tem uns cinemas. Vocês já podem ver. Vocês já podem ver. Eu ainda não fui. Incrível é o filme. Eu até consegui, eu consegui ter acesso à caravana que aparece no filme do Toy Story 4. Ah, já deu spoiler. O que é que ele tá botando nessa música? Ah, deu spoiler. Vai aparecer nessa caravana aí. Já deu spoiler, né? Tu brinca, tu brinca. Tem um like na minha bota? Tem uma escada ali no canto. Ah, vou subir pra beliche. É, eu não vi o filme, então. Não tem como eu usar, né? Nossa, tem raquete? Mas tá meio de plástico, né? Caraca, quanta mala! Meu Deus! Quando você ensina, deixa eu editar. Estás com o dedo, né? Estás, eu sei o que estás. Não! Eu quero-me, não precisa de volta. Não vais conseguir, eu sou o palhaço maléfico. Não vais conseguir nada disso. Vou assim, eu vou chamar o meu pai. Opa! Opa! Que é que é? Tá se voou, mas... O que está passando por quê? O que é que queres passar aqui? Foi palhaço? Meu Deus, vou dar capo de palhaço toda. E temos a preceza de volta, beleza, e passei, pei. Esse é o meu filme. Opa! É, agora vai começar o vídeo, meu. Ok, pessoal, a escolha vai ser difícil, mas eu acho que para o vídeo de hoje, eu vou usar esta máscara da Momo. Meu Deus, que máscara feia! Da hora! Oitê! Eu tenho este zumbi aqui que eu acho que já usei até, mas eu nem me lembro, nem sei. Nem sei se assusta também. Acho que é melhor ele não usar nenhuma máscara. Não, já, já entregou. Agora a gente já sabe. Olha o borrão ali. Cheira banho. Cheira banho? Cheira banho! Nossa, cheira banho! Cheira banho. Será que vai demorar pro piso sair ali? Ele já até olhou pra câmera ali já Tá, saiu da cara Ai que cachorro lindo mano, meu Deus Olha, deu até um negócio de fofura já Ah, mas agora eu acho que o Pi já vai tá meio esperto Meteu os costos o negócio Ah, mas não é possível que ele não tá já ficando esperto já, véi Eu sou um barco, meu irmão, eu sou um barco Ah, jogou barco na câmera Ah não, ele não viu o Pi Para Nossa, o Pi é muito assustado Eu não vi nenhum dos outros dois vídeos Ah, ele não viu a câmera ali? Agora eu acho que não, agora eu acho que vai assustar Não é possível Ele tava gravando o áudio ali no PC Igual o da Siri Sei lá se ela não sei Ah, para! Ah, para! Ah, para! G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Porque é a última vez Tá vendo um jogo ali, véi? Agora sim Tinha que pegar assim, mano Essa, tem que usar Mano, tem que usar aquela outra máscara lá, véi Aí daí do zumbi não Vamos ver A da Momo dá mesmo Não cabia no trailer, mas daí no guarda-ruba cabe Dessa vez ele ficou esperto Mas não Agora sim, outra máscara GT dá ótimo A ideia é que tá no começo do vídeo Agora assusta mesmo O cachorro nem ligou pra banana aqui Nossa, tá grande, hein, mano Eu lembro do vídeo que eu assisti lá De comunicar o cachorro Tava pequenininho, né? O cachorro nem assusta Oh, louco, pia lavando leite Ah, na garagem, na garagem Vai voar a caixa, né? Ué, minha caixa tá vazia Ué, minha caixa tá vazia Ah, o pia também O pia não ajuda, né? Desculpa Não era pra acontecer isso Desculpa Nossa, essa máscara é muito feia, mano Olha isso E aparece que... Não tá usando... Não, tô brincando Fazer essa piada de novo, não Até o dog querendo Dormir ali Cachorro, assustando Olha lá Entendendo nada Ah, não vai assustar, né? Vai Nossa, que máscara feia, mano Essa máscara... Cê tá doido Cê tá doido O cachorro! Acabou, acabou do nada Acabou assim Acabou do nada, véi Nossa, mano Eu nunca tinha visto nenhum desses vídeos Dessa série aí no canal do Dark De como assustaram o amigo Nem o primeiro, nem o segundo Muita gente pediu pra mim assistir o primeiro Quando lançou Eu acabei bobeando E não fiz na época lá E como muita gente Tava com saudade de trazer os reacts Dos youtubers de Portugal Então quando eu vi que lançou E a galera começou a pedir pra mim Lá no Instagram Eu já fui logo Ir a ver o react Teve bastante susto engraçado, cara E o Pi também O Pi não ajuda Ele assusta com qualquer coisa Mas acho que é de pessoa pra pessoa Tem pessoa que não assusta Tipo Eu é muito difícil de assustar Eu máximo dou um Trancuzinho assim, sabe? Mas nada de gritar O Pi é daquelas pessoas Que você faz daqui O cara já grita Já pula O meu irmão já é desse tipo de pessoa Ele assusta fácil também A galera falando Tá com dó do cão No finalzinho Que o Pi caiu em cima dele Tipo O Pi bateu a cabeça No carro lá O Pi só se assustou O vídeo inteiro Aí a galera ficou com dó do cão No final Ai, pior que eu também Eu também pensei nisso Curti demais, mano Tomara que a galera peça Pro Pi voltar a jogar LOL Eu acho que o Pi vai voltar A jogar LOL sim Também porque A galera curte demais essa série Então, querendo ou não, Pi Você tem que, né Você vai ter que sofrer um pouco Porque a galera gosta demais Dessa série aí E o Dark tem que gravar de novo Porque o pessoal tá com saudade, mano Então tomara que Não demore muito O Pi volte a jogar LOL Pro Dark irritar ele E a gente traz ele aqui No canal novamente Obrigado a todo mundo que pediu Não esquece de seguir Eu no Instagram Que tá na descrição Tiago no Nautix Segue lá que eu consigo Dar uma atenção melhor pra vocês Eu consigo interagir melhor Peço bastante perguntas Pra me responder lá Então segue no Instagram E até o próximo vídeo E tchau